tem xuxão, eu acho ou não, esquece um tapete, um tapete um tapete de abacão, xuxão dois xuxa também xuxa comendo xuxa comendo fica Coringa ai xuxa caralho ai xuxa caralho caralho to na areia ta aqui ta aqui ai xuxa vamo vamo bora fora cara cara muito cheater vamo bora vamo pra mim oi